Hoje nós celebramos aqui o sétimo Domingo da Páscoa. Se alguém acompanha a liturgia online ou alguma coisa assim, vocês vão ver aqui no Brasil, e mesmo em Portugal, hoje se celebra a Ascensão. A Ascensão, na verdade, cai no dia da semana. Geralmente, quando cai no domingo, nós celebramos aqui no domingo, mas caiu nessa semana durante a semana. E aqui nos Estados Unidos não se move a data da Ascensão para o domingo. Então, por isso que nós temos esse sétimo Domingo de Páscoa. Nós tivemos a Ascensão durante a semana e estamos tendo o sétimo Domingo de Páscoa. Semana que vem é o Domingo de Pentecostes. E aqui, então, nós começamos, nós encerramos, então, essa semana, nós vamos encerrar o tempo Pascal. Depois do Pentecostes, nós voltamos ao tempo comum. Pois bem, esse evangelho que é nos dado hoje, é o evangelho como já tem sido nos últimos três domingos. Onde é o evangelho de São João, onde Jesus está despedindo dos apóstolos e dos discípulos. E aí, então, começa esse discurso que tem o ponto ápice, justamente nesse capítulo 17, em que ele fala esse discurso da unidade. Ele pede para que todos nós sejamos um. Agora, por que nós devemos ser um? Porque Cristo é um. Deus é um. Nós temos três pessoas em Deus, mas é um só Deus. Nós, na verdade, professamos isso no nosso crédito. Quando nós rezamos o crédito em ser Constantino Coletano, nós dizemos, creio em um único Deus. Então, é um só Deus. Porque, ou seja, nós não temos outro. Na verdade, o Papa Emérito João, Papa Emérito B.16, na sua carta, que era sobre o credo, o Deus Uno, Ele vai falar justamente que Deus é um, de cara, Ele já descarta a concorrência. Ou seja, nós não temos concorrência. Deus não tem concorrência. Por isso, ou seja, que quando nós vemos, às vezes, hoje em dia, muito comum, as pessoas deixarem a religião e passarem a uma coisa que nós chamamos de sermos espirituais. As pessoas dizem, ah, eu sou espiritual. Aí, creio em Deus, creio em Iemanjá, creio em Panteísmo, creio em Gaia, creio em tudo quanto é coisa que passa pela face da terra. Pois Deus não aceita competição. Como nós temos, por exemplo, na mitologia grega, onde existiam deuses, tá certo? Os deuses, na verdade, se vocês leem, estudarem a mitologia grega, vocês vão ver que eles eram, na verdade, super-homens e super-mulheres. E o que que eles faziam? Quando eles estavam forrados, eles espontavam o povo na terra. Acho que ninguém que é um Deus dessa forma, tá certo? Então, ou seja, mas eles, né, tinham, brigavam entre eles. Mas, o Deus que nós acreditamos que vem do nosso Deus, né, justamente, ou seja, é esse Deus um. O padre Cristiano falou aqui na semana passada, ou seja, que os deuses, eles acreditavam tanto nessa superioridade de Deus, que eles nem sequer atreviam falar o nome de Deus. Algumas traduções de bíblias e tudo mais passaram por aí e começaram a chamar de Javé, começaram a chamar de Javé, de Javé, mas, na verdade, se vocês forem realmente no original, são quatro letras consoantes que não têm pronúncia. Não têm pronúncia, não têm pronúncia. Justamente porque, ou seja, esse Deus, ele é um único Deus. Ele não tem concorrência e ele é poderoso. Se nós conseguíssemos explicar a Deus, ele não seria Deus. Portanto, ou seja, Deus, então, vai falar sobre essa unidade. E nós temos muitas coisas que nos tiram fora da unidade. A coisa que mais nos tira da unidade é a verdade. Ou seja, quando as pessoas não aceitam que existe uma verdade. Isso, hoje, é uma coisa, infelizmente, muito comum. Talvez vocês já ouviram falar, muitas vezes, daquela situação dos cinco cegos, né? Tem cinco cegos que tocaram um elefante. Aí cada um tocava uma parte do elefante e cada um falava da parte do elefante que tocava. Então, aí eu coloquei a explicação para isso. Cada um tem o seu ponto de vista em relação à verdade. Você pode ter um ponto de vista em relação à verdade, mas isso não muda a verdade. Por exemplo, um cegos que tocou o rabo do elefante e que falou que o elefante era fino e era bem suave, que não poderia machucar ninguém, se ele ficasse no caminho do elefante e ia ser pisoteado e morreria. E isso é o que acontece com o outro. Quando nós ignoramos a verdade, nós morremos. E nisso se transmite, é justamente o que se traduz, o pecado. O pecado é justamente esta fuga da verdade. E quem é a verdade? Pois bem, o próprio Jesus nos falou aqui, ou seja, que há a palavra de Deus. A tua palavra é verdade. Isso é o que nos é a verdade, o que nos é dado. Quando nós saímos da palavra, quando nós saímos da verdade, nós então erramos. Estamos em pecado. Ou simplesmente, ou seja, o nosso tiro sai pela palavra. Portanto, ou seja, hoje que nós fazemos esse discurso da unidade, esse discurso de ser um, Jesus já previa o que estava para poder acontecer. Ele é Deus. Ele sabe tudo a todo momento. Então, ele já sabia, ou seja, que em alguns momentos nós estaríamos saindo fora dessa verdade. Que nós estaríamos fora desta unidade. Quando é que nós vemos que há desunidade entre os cristãos e até mesmo dentro da igreja? Se nós formos hoje na vida social, a gente vai ver como as pessoas estão divididas. Como as pessoas estão divididas em torno de algo que não tem nada a ver às vezes com a verdade. Dividem-se por causa de padres, dividem-se por causa de diáconos, dividem-se por causa de passagens na mídia, dividem-se por causa de liturgia, dividem-se por causa de um monte de coisas. Dividem-se por causa de política. Antigamente, você discutia política e as pessoas ficavam, continuavam com amigas. Eu tenho candidato, você tem o seu candidato, problema, nós não conseguimos chegar em uma corda, eu boto com você e boto no seu e acabou. Ultimamente, tem dado até mesmo quebras de famílias por causa de política. Não. Não é verdade? Já as pessoas discutiam de um ditado que falavam antigamente, né? Ah, futebol, religião e política não se discutem. Na verdade, você podia discutir, mas não dava esse problema. Não tinha tanto essa discussão. Não gerava essa desunilhão que se gera. Então, se nós queremos hoje proclamar esse evangelho de Jesus e estarmos firmes na unidade, estarmos firmes em Cristo, vamos começar por cada um de nós fazendo um para-caso. Antes de publicar o Twitter, antes de publicar o Facebook, antes de publicar o Instagram, o Instagram reflita na mensagem. Esta mensagem é para unir ou para desunir? Porque se nós desunimos, nós não pertencemos a Deus. Nós pertencemos, literalmente, ao Diabo. Porque isso significa o nome Diabo. Diabo significa divisão. Se nós dividimos, nós não temos parte com Deus. Isso que Jesus realmente falou e pediu na sua oração. Que nós sejamos graça. Atos da graça dessa oração de Jesus. Que nós sejamos um.